Edson Aparecido Acedo, mais conhecido como Manguinha, ex-meia, nasceu em 4 de março de 1957 e até hoje mora em Bragança Paulista, onde possui um centro de treinamento de aprendizado para crianças. Sua carreira como jogador iniciou-se no Legionário Esporte Clube, quando tinha aproximadamente 9 anos de idade. Após um jogo contra o São Paulo em Bragança, Manguinha foi convidado para treinar na categoria Dente de Leite do Tricolor, em 1970. Ainda como atleta amador, transferiu-se para o Guarani de Campinas, onde tornou-se profissional e fez parte do elenco campeão brasileiro de 1978, inclusive jogando a partida decisiva contra o Palmeiras no lugar de Zenon, que estava suspenso. Quando o ex-meia Zenon recebeu o terceiro cartão amarelo na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de 1978 contra o Palmeiras, na vitória bugrina por 1 a 0, na capital paulista, o saudoso treinador Carlos Alberto Silva não pensou duas vezes sobre o substituto. Entra o Manguinha, avisou. De fato, não havia motivo para mistério. No transcorrer daquele mesmo jogo em São Paulo, Manguinha já havia entrado no lugar de Renato Morungaba, e era o substituto eventual dos três meio-campistas, embora o treinador houvesse efetivado como reserva natural do volante Zé Carlos. No jogo do título dia 13 de agosto de 1978, em nova vitória bugrina sobre o Palmeiras por 1 a 0, gol do atacante careca, Manguinha saiu na foto posada nos jornais, praxe na época. Mesmo após ser campeão em 78 pelo Guarani, Manguinha foi em 1979 jogar na equipe do Marília, onde permaneceu até 1981 e em 80 jogou o Paulistão numa equipe que tinha Tecão e Zé Guimarães na equipe. Em 1982 foi jogar em Recife no Clube do Náutico, onde viveu um outro grande momento no futebol, fez parte da geração que conquistou o bicampeonato pernambucano 84,85. Manguinha era o volante da equipe e formava um meio-campo com nada mais, nada menos, que no Orival, Baiano e Ademir Lobo, esse meio-campo jogava por música e deu muitas glórias ao Timbu, foram bicampeões estadual. Esse meio-campo municiava os atacantes da época, como Mirandinha, Roberto César e Lima, que não desperdiçavam oportunidades e sempre faziam a alegria da galera. Na ocasião, Manguinha atuava como meio-armador, já demonstrava ser um jogador técnico, porém lento. Por causa disso, foi recuado à função de volante. Todavia, devido à polivalência, foi aproveitado em todas as posições de meio de campo. Manguinha deve ter sido um dos raros, se não o único, jogadores do interior paulista conquistar título nacional e estadual por clubes paulistas. Ele integrou o time da Inter de Limeira, que foi campeão paulista de 1986 sobre o Palmeiras, com dois jogos na capital paulista. Se na primeira partida o placar foi 0 a 0, na segunda a Inter venceu por 2 a 1, gols de Tato e do saudoso Quita. O time contou com Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista, Tato, Quita e Lê. Técnico Pepe. Manguinha permaneceu na Inter de Limeira até 1989, onde após isso jogou uma temporada no Japão e ao retornar em 1991 encerrou a sua carreira vitoriosa, jogando no paulista de Jundiaí. Natural de Bragança paulista, Edson Aparecido a cedo, fixou residência na terrinha após pendurar as chuteiras profissionalmente. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!